Oi, gente! Eu sou Carol, da nossa bordaria. Como vocês já têm acompanhado essas aulas, nós somos três na nossa bordaria, eu, Cláudia e Raquel. Hoje eu vou tentar aqui ensinar a vocês uma técnica de pintura com café. Bem, eu botei o meu café num coador de pano e aí eu vou mostrar o porquê que a gente vai usar dessa forma, certo? Esse vai ser um bônus que a gente preparou para vocês das nossas aulas de bordado, para bordar essa linda mulher com seu turbante. Então, vamos lá! Eu separei aqui esse potinho, porque em casa a gente ainda não tem um pires, então eu separei esse potinho para usar para fazer a minha tinta. E aí a gente vai usar pincel, eu tenho esses dois aqui. Eu gosto muito de usar esse chanfrado, mas aí fiquem à vontade, certo? Eu vou começar a preparar a nossa tinta. Então, eu deixei a borra do café aqui, e aí eu vou pingar ela aqui bastante. Ah, gente, calma. Bem, deixei a borra do café aqui, ó, e aí eu vou trazer ela para cá. Tem café embaixo na xícara, não sei se está dando para ver aqui. E aí, por que que eu estou pegando com a borra? Porque como a gente quer, a gente pode dar uma tonalidade aqui com a borra do café, certo? E aí, eu vou testar... E aí, eu vou testar... Agora eu coloco o café... Percebem que ainda fica um pozinho, certo? De café aqui. Ela não fica como a aguarela, ou como a aquarela, que dilui bem, né? Afinal de contas, a gente está fazendo com o café. O café, ele não solúvel. Peguei café normal, de filtro. E aí, vamos lá. Vou testar aqui no tecido. Uma coisa para fazer para tirar esse pozinho, é a gente usar o papelzinho e a gente dá uma limpada, ó. Percebe? Ele já ficou com a cor que eu queria. Bem, eu nunca fiz o teste com solúvel, o café solúvel. Mas aí, vocês podem testar. Eu vou só botar um pouquinho mais de café aqui. Então, ó. Eu fiz o seguinte. Eu usei tanto a borra do café como o café, certo? Eu não misturei com água. Eu fiz um café. Na verdade, esse era um restinho de café que tinha. E aí, o rosto deu. Vou começar pintando aqui pela... Pelo... Gente... Deu branco aqui. Vou começar pintando por essa região. de E aí, o rosto deu. Prontinho Então é isso, agora é só Limpar um pouco Pra não ficar aquele pó em cima Certo? E temos Além do fato De que o nosso bordado vai ficar Com cheiro maravilhoso Desculpem, mas eu sou viciada em café Amo Espero que vocês tenham gostado desse bônus Especial Da nossa técnica de pintura com café